Bebida é água, comida é pasto Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer Bebida é água, comida é pasto Você tem sede de quê? Você tem foco de quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade Bebida é água, comida é pasto Você tem sede de quê? Você tem foco de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor A gente não quer só aliviar a dor A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade Diversão e arte, para qualquer parte Diversão, balé Como a vida quer Desejo, necessidade, vontade Necessidade, desejo Necessidade, vontade Necessidade Diversão, balé Diversão e arte, vontade Tchau, tchau. E aí